Bom, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre algumas opções que poderiam reforçar a equipe do Santa Cruz nessa temporada agora de 2022 reforços que poderiam chegar nesse meio do ano para a reta final agora da fase de grupos da Série D e que na minha opinião poderiam reforçar muito bem a equipe do Santa para o restante do ano Mas só onde a gente começar, vamos aproveitar aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur e eu conto aí com a ajuda de todos vocês estamos com essa meta aqui para os próximos 40 dias a chegar a essa marca de 40 mil inscritos será que aí vocês conseguem? Enfim, sei que tem muito torcedor aqui do Santa Cruz então deixe aqui embaixo nos comentários, se você quer mais vídeos do Santa me ajude aqui no engajamento compartilhe esse vídeo aqui, no caso em alguns grupos aí do Santinha eu tenho certeza que vocês vão continuar recebendo mais conteúdos da equipe, beleza? É só a gente dar uma sequência aqui no vídeo, então um recado super importante para vocês da UP Sportsbet, caso de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal onde está com uma cotação bem interessante para os jogos que vai ter no final de semana tem aí por exemplo Fluminense e Corinthians, Juventude e Atlético Mineiro, Santos e Flamengo Ceará Internacional, Palmeiras e Atlético Paranaense e alguns outros jogos no domingo então assim, várias partidas com R$5,00 de bônus, você utilizando esse link aqui abaixo na descrição ou esse aqui que eu deixei no QR Code, você vai ter R$5,00 só de fazer o seu cadastro e fazer o primeiro depósito, então corre lá no link aqui da UP Sportsbet e começa a apostar, beleza? Bom, eu separei aqui alguns jogadores nesse vídeo de várias posições, tá? Não está só, por exemplo, atacantes, só defensores, eu estou indo assim para algumas posições que o Santa Cruz já procurou jogadores no mercado e que pode assim, né, trazer uma opção para o restante do ano, então tem, a grande maioria desses atletas ainda tem vínculo com as suas equipes mas ou às vezes consegue assim um empréstimo até o final do ano ou por exemplo o jogador não está jogando muito, que tem alguns casos aqui também e poderia ser um pouco mais viável. Primeiro que eu quero começar falando aqui com vocês é do Cezinha, ele que pertence à Portuguesa, tem seus 25 anos de idade, atua como meio ofensivo e também ponta esquerda, atleta que tem feito uma boa temporada até aqui pela Portuguesa 13 partidas com 2 gols e uma assistência. Um jogador bem jovem que surgiu aí na base da Juventus de São Paulo jogou em apenas no futebol de São Paulo, onde ele é revelado, Minas e novamente quando voltou ao futebol paulista ele teve uma curta passagem pelo Boa Esporte lá na temporada de 2020, fez 16 partidas um gol e uma assistência surgiu muito bem na base da Juventus de São Paulo e depois voltou ali por Água Santa 2020 e 2021 até chegar na Portuguesa desde a última temporada somando os números dele pela equipe lá da Portuguesa, da capital paulista ele tem 26 partidas, 4 gols e 2 assistências de acordo com o gol eu acho que poderia ser uma boa opção, um atleta que a Portuguesa sem dúvidas iria fazer força para não liberar e o Santa Cruz se quisesse teria aqui quem sabe oferecer algum jogador em troca ou por exemplo mostrar que um empréstimo jogando na Série D poderia ser interessante em questão de visibilidade o Santa Cruz que não seria mal mais um ponto a chegar na equipe para o restante da temporada outro atleta que eu quero falar aqui com vocês é no caso do Adenilson ele que tem 28 anos de idade, é volante até para suprir a saída do Yuri que saiu recentemente do Santa Cruz então o Adenilson que não tem jogado pelo São Bernardo nos últimos jogos ele nesse ano de 2022 já jogou por duas equipes começou no 15 de Piracicaba na disputa do Campeonato Paulista fez 13 partidas, foi um dos destaques da competição em algumas listas eu encontrei o jogador, dei uma análise de perfil um atleta muito bom, com boas passagens pelo futebol assim no caso Paulista e também do Rio Grande do Sul até chegou a ter um empréstimo curto para o esporte em 2018 porém nem chegou a jogar nesse ano ele está atualmente no São Bernardo fez apenas 6 partidas, um gol marcado vai jogar a Copa Paulista agora nesse segundo turno enfim, eu acho que por ser reserva poderia ser uma boa opção para o Santa Cruz ele já teve passagens pelo Criciúma em 2020 até o início de 2021 e foi muito bem em 2018 pelo Bragantino fez 35 partidas e no ano anterior em 2017 pelo Bragantino mais 38 jogos revelados na base do Juventude cara, você deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessas duas opções aqui que eu trouxe para vocês, o Cezinha da Portuguesa e também o Adenilson que tem sido reserva nessa temporada pelo São Bernardo mais um atleta aqui nesse vídeo esse para uma posição também de volante que o Santa Cruz deve buscar uma reposição no mercado é o Matheus Neres, ele que tem 23 anos de idade bem promissor, surgiu na base do Palmeiras onde foi muito bem entre os anos de 2016 a 2019 ele começou a jogar no time principal do Londrina emprestado pelo Palmeiras fez 12 partidas naquela reta final da Série B pelo Londrina se destacou e foi jogar no Figueirense no ano seguinte ele jogou muito bem na Inter de Limeira no Estadual no início do ano 10 jogos pela Inter de Limeira na primeira divisão do Campeonato Paulista e depois para o Figueirense na Série B onde em 38 partidas disponíveis ele fez 26 jogos com 2 gols marcados e 1 assistência e na temporada passada acertou a sua ida para o Cruzeiro onde fez apenas 12 jogos no ano ele até fez algumas partidas bem começou como titular enfim, acabou perdendo espaço na equipe do Cruzeiro e nesse ano acertou a sua rescisão tem treinado em São Paulo ele posta algumas fotos lá no seu Instagram treinando, na minha opinião poderia ser uma boa opção para o Santa Cruz teria que ver também quanto ele estaria disposto a receber é um jogador que teve passagem pelo Palmeiras onde paga muito bem sempre teve vínculo com o Palmeiras e depois acertou com o Cruzeiro não sabemos o salário mas não seria barato teria que ver aí a capacidade financeira do Santa Cruz eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar no Matheus Neres e se você aprovaria o jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras mais um também que estava no Cruzeiro no ano passado que na minha opinião poderia ser um baita jogador é o Dudu Dudu Silva 23 anos de idade que joga como um ponta ele que surgiu muito bem na base do Ceará até chegou a jogar no Santa Cruz de Natal em 2019 enfim, pelo Ceará ele surgiu muito bem na base e chegou a jogar no time de cima na temporada de 2019 fez 8 partidas e um gol marcado acabou não continuando para 2020 foi emprestado para Tombense onde por lá fez 6 partidas acabou o vínculo dele e acertou com o Primavera na segunda divisão do Campeonato Paulista em 2021 ele fez 19 partidas 2 gols e 2 assistências e foi emprestado para o Cruzeiro na disputa da Série B fez 9 jogos por lá desempenho razoável nesse empréstimo aí mas deu muita visibilidade porque estava jogando a Série B pelo Cruzeiro e nesse ano foi emprestado ao Barra de Santa Catarina foi um dos melhores jogadores os números não são excelentes mas dá para ver que é um jogador bem veloz com um bom drible 1 contra 1 é um atleta que fez 10 jogos pelo Barra 1 gol e 2 assistências nesse momento está emprestado ao Ferroviário também de São Paulo não, o Ferroviário também do Nordeste fez 11 partidas por lá no Ferroviário com 1 gol marcado até aqui porém tem sido mais reserva do que titular na minha opinião poderia ser interessante quem sabe a do Santa Cruz tentar nesse empréstimo até porque o jogador não tem atuado com frequência bom, o Ferroviário que é lá da cidade de Fortaleza no Ceará e assim não tem aproveitado o Dudu eu quero saber aqui também nos comentários o que você acha do atleta ah, eu vou até pedir para vocês também me seguirem lá no Instagram muitos têm me perguntado o que se eu torço para o Santa Cruz para o Esporte para o Náutico enfim, segue lá gustavo.crz enfim, entra lá você vai ver qual time eu torço lá de cara me segue também eu estou viajando aqui pelo Brasil nesses últimos meses conhecendo alguns estádios também tenho certeza que você vai gostar de acompanhar o conteúdo beleza? então, dando sequência aqui no vídeo mais dois jogadores que eu quero falar aqui com vocês não, um jogador só o último aqui na lista é no caso do Judivan Judivan que tem seus 27 anos de idade centroavante ele que é revelado nas categorias de base do Cruzeiro e surgiu assim muito bem entre 2013 e 2014 inclusive ele era convocado para a seleção brasileira de base chegou a jogar com o Neymar nas categorias de base tá? então para você ter uma ideia do atleta que era ali em 2010 2011 depois ele começou a jogar no time principal do Cruzeiro onde inclusive ele começou a ter um certo destaque pela Raposa nunca foi o protagonista mas por ter aquele time que ganhou tudo em 2013 e 2014 era de se esperar que quando chegasse a hora ele teria a oportunidade porém ele em um jogo da seleção brasileira contra o Uruguai nas categorias de base ele acabou se lesionando e nunca mais foi o mesmo tá? demorou quase 2 anos e meio para voltar e isso pegou bastante na sua recuperação como profissional enfim quando ele ainda tinha contrato com o Cruzeiro ele foi emprestado para o América Mineiro em 2018 CSA em 2018 2019 Tom Benci e Paraná ele foi bem pela Tom Benci em 2019 com 5 gols em 17 partidas e também no início de 2020 começou a jogar pelo Cruzeiro quando foi rebaixado mas fez apenas 9 jogos e uma assistência acabou o vínculo dele foi jogar no Botafogo de São Paulo por lá ele ficou um pouco mais do que 9 meses fez 24 partidas apenas 1 gol e 2 assistências atualmente está no futebol de Malta nessa temporada 2021-2022 já jogou por 2 clubes por lá um ele fez 2 partidas não marcou nenhum gol e outro chamado Nadur e Young Jazz ele fez 2 jogos 2 gols até aqui enfim tem contato ainda com essa equipe lá de Malta tem que ver se ele estaria disposto a voltar no Brasil na minha opinião poderia ser um baita jogador para chegar no Santa Cruz eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa lista quem sabe que eu não posso trazer alguns nomes esses aqui são alguns nomes um pouco mais viáveis enfim ou quem sabe por exemplo alguma lista de jogadores que estão deixando algum clube no Brasil que poderia reforçar a equipe do Santa Cruz bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado vou deixar aqui na tela final agora duas sugestões de vídeo para vocês onde eu falo aqui também sobre o giro de notícias no mercado da bola do Santa Cruz últimas informações nesse outro aqui onde eu falo do Marcelo onde será que realmente teve proposta para comprar o clube vou deixar aqui toda a parte para vocês na tela final junto com o link da UPSportsBet para você começar a fazer suas apostas muito obrigado a todos por ter assistido até aqui até mais valeu